Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como é que é a Páscoa aqui nos Estados Unidos Na verdade a Camille foi convidada pra participar de uma caça aos ovos Mas pelo que eu entendo um pouco, parece que é bem diferente do Brasil, né? Nada de ovo de chocolate, nada disso E aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como que vai ser isso por aqui, tá bom? Tchau gente, a gente tá indo aqui pro parque aqui perto Ali tá a Camille, o Anderson e o Lucas, que é um amigo nosso E o Marcos E aí, aqui está a Colônia Olha gente, vê que bonitinha Então o parque é por causa do sol, né? E é isso, vamos lá Vai ser um dia legal, vai ser um dia diferente Espero que vocês gostem de conhecer um pouquinho De como que é a cultura aqui, é um pouco diferente Mas é bem divertido, principalmente pras crianças Olha, são ovos bem pequenininhos E aí as crianças estão todas ali, ó Tem bastante criança E aí vai começar a caçar os ovos Eles vão ter que pegar todos esses olhinhos E o parque é grande, ó Então tá espalhado aqui pelo parque Eles vão correr esse parque A Camilinha tá aqui Ela tá meio com sono ainda É o ovinho, meu amor Tem que pôr na sacolinha, filha E aí tem uma sacolinha Tá ali na mão do pai dela Que é pra colocar os ovinhos Então a brincadeira parece que é bem legal mesmo Tá bem divertida pras crianças As crianças estão todas com cestinhas A Camilinha ainda tá meio perdida Acho que ela não sabe muito bem o que ela ainda vai fazer Mas ela já vai descobrir Ela vai ver as outras crianças fazendo E aí ela vai querer fazer igual As crianças começaram a caçar dos ovos Achou, mamãe, ovinho A Camilinha tá caçando os ovos Eita, amor Aqui, amor Olha Muito bem Muito bem bom trabalho sim bom trabalho bom trabalho muito bem amor corre muito bem muito bem muito bem muito bem olha lá bom trabalho bom trabalho muito bem olha amor Camilinha olha meu amor aqui minha mãe bom trabalho sim Camilinha ela está olhando para o chão Camilinha Camilinha aqui mamãe Camilinha acho eee muito bem muito bom bom trabalho bom trabalho muito bem parabéns filha pegou pegou bastante ovinhas ee 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 quantos ovinhos que você tem filha já pegou um monte filha já pegou vários ovos é muito para você vamos guardar na sacolinha seus ovinhos vamos procurar mais vamos procurar mais bom pessoal então como vocês puderam ver aqui teve a calça aos ovos e foi muito legal a Camilinha brincou demais ela interagiu muito a gente ficou até bem impressionado assim de ver o quanto ela interagiu o quanto ela ficou procurando sabe o quanto ela gostou da brincadeira a gente às vezes né se subestima assim tipo nossa será que ela vai brincar será que ela vai entender e ela entendeu tudo a gente foi muito legal foi muito divertido se vocês notaram se vocês notaram os ovinhos são coloridos esses não são pintados são de plástico e dentro tem brinquedos e alguns doces mas não chocolate é engraçado né como que é diferente a cultura aqui não tem essa cultura de ganhar ovos de chocolate é mais essas brincadeiras e tal mas é muito legal é muito dinâmico muito divertido para as crianças assim e você se você ver a felicidade estampadas no rosto das crianças é muito legal acho que elas esperam o ano inteiro por esse dia e aí ai filha que legal olhem e escorrem todos os povos muitos ombros que é demais mamãe olha essa filha Amém. Amém. Caminho. Amém. 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 Foi demais, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dos vídeos. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar meu joinha aqui embaixo, compartilhar o vídeo, tá bom? Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de tudo que eu vou trazer muito mais novidade. Então, gente, um beijo para vocês e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!